A polícia apreende o adolescente suspeito de matar porteiro na zona sul da capital. O crime aconteceu no domingo. A vítima levou um tiro e teve a moto roubada. O adolescente foi encontrado na casa da mãe na Vila Cruzeiro, zona sul de Porto Alegre. Ele foi identificado por duas testemunhas. A partir do levantamento do local do crime, ainda no domingo nós chegamos a duas testemunhas que nos revelaram para nós as características desse indivíduo. Elas reconheceram um deles, esse adolescente, sem dúvida alguma, como o autor desse roubo. Segundo a polícia, a moto foi uma encomenda. Ela seria modificada para a prática de rali. A polícia pediu a prisão dos dois receptadores da moto, mas a justiça negou. Só que um deles foi preso em flagrante durante a ação. É que a polícia encontrou no estabelecimento dele uma mecânica, outras motos adulteradas. A subtração de bens tem um destino e esse destino geralmente é o receptador que alimenta todo esse processo criminoso. O jovem de 17 anos já havia sido apreendido esse ano por porte de arma. Ele também tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e até homicídio. A morte de José Luiz Godinho do Sacramento comoveu os moradores do prédio onde ele trabalhava. Não estava acreditando. Eu disse, mas será que é? E eu na hora fiquei bem desnorteado. Eu só ligava, ligava e tentava. Eu via que foi uma coisa séria. Seu Zeca, como era conhecido, foi morto na frente do filho em pleno dia dos pais. O porteiro estava de folga no domingo, mas decidiu vir até o trabalho na companhia do filho para devolver um controle remoto. Quando ele desceu para entregar o objeto nesta portaria, o menino de 13 anos foi abordado. José Luiz voltou e o assaltante pediu o capacete que estava com ele. A vítima jogou o objeto no assaltante, que ficou enfurecido, segundo testemunhas, e disparou contra o homem. A gente só se preocupa quando acontece assim, perto da gente.